BOTOU PRA CORRER MANTOU A BOLA PRA FRENTE Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Fez a ligação com o ataque Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato Murilo, meteu a bola para frente Procurou alguém ali na frente E o juiz marca a falta Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo Que beleza É só levantar a cabeça, acertar o pé Como é que pode errar um cruzamento desse? Gomes Gabriel Bateu para frente A bola é para ele Obrigado Obrigado